O SBT Brasil começa agora com a prisão de quatro criminosos, entre eles três mulheres, uma de apenas 15 anos. Segundo a polícia, todos confessaram ter ateado fogo ao motorista de aplicativo, abandonado a vítima e fugido no carro roubado. O crime aconteceu em Cotia, na Grande São Paulo. A quadrilha foi presa hoje durante a fuga no interior de Minas Gerais. Os criminosos foram presos na cidade de Mato Verde, norte de Minas Gerais. As irmãs Camille Cruz Aguiar, de 20 anos, e Laura Carine Cruz Aguiar, de 18, e mais dois adolescentes, um jovem de 17 anos e uma menina de 15, tentavam chegar até a Paraíba. Segundo a polícia, os quatro atearam fogo e mataram o motorista de aplicativo Paulo Stock Diniz, de 43 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. Ele morreu no sábado, neste hospital, depois de ficar dois dias internado. O crime aconteceu na quinta-feira passada. Paulo foi chamado para uma corrida. A menina de 15 anos, que estava no banco de trás, usou uma corda para render o motorista. O grupo tinha um galão de gasolina para incendiar o veículo depois do crime. Os bandidos pararam o carro numa região de mata. Uma das mulheres tinha uma faca. Paulo reagiu e a garota, de 15 anos, jogou a gasolina nele e atiou fogo. Extrema violência. Você vê que eles estavam decididos a matar ou morrer. Paulo ainda conseguiu pedir socorro a um homem que passava pelo local. Os autores, os criminosos, eram crianças. Era isso que a vítima dizia para a testemunha. Os ladrões levaram o carro e o celular do motorista. O erro decisivo cometido por Camille, a chefe do bando, segundo a polícia, foi ter perdido o celular dela no local do crime. Foi a partir do telefone encontrado que a polícia civil identificou os criminosos. Os investigadores descobriram ainda que Camille e o adolescente de 17 anos, que são namorados, participaram de um outro roubo a um motorista de aplicativo. Foi no dia 6 de janeiro. Com a ajuda de outros dois ladrões, eles renderam a vítima e tentaram fazer saques de dinheiro no caixa eletrônico da rodoviária de Cutia. Camille obrigou o motorista a se passar por namorado dela. Os outros ladrões ficaram no carro vigiando. Um deles tinha uma arma. O motorista fingiu que o cartão não estava funcionando. Quando eles iam voltar para o carro, a vítima correu e conseguiu escapar. O corpo de Paulo foi enterrado no fim de semana. Assustados com tamanha violência, motoristas de aplicativo fizeram um protesto na frente da delegacia. Quantos motoristas mais precisaram morrer, dar a vida, para ter uma atenção das plataformas e de todos os órgãos envolvidos? Quantos, né? A 99 informou que lamenta a morte do motorista e que está em contato com os parentes para orientar a respeito do seguro a que todos os usuários e motoristas têm direito. Obrigado. 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 Obrigado.